o palazinho 75 situação do carro como é que tá aí os poderes em críticos aí vamos tentar botar essa bagaça para funcionar na olhada aí vamos ver então o motorzinho dele aí pensa como é que o bicho tá você vai ter até a rata aí dentro opa e um aí olha ali quem vem vamos lá bruno vamos ver se esse troço pega que caramba deu sinal hein ó ó o motorzinho rotando aí cara vai vindo vai vindo olha só rapaz não vai copar lá atrás voltou a vida cara olha só rapaz ó olha o carrinho aí cara ó 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